Chega, com energia, manda saltar Solta o bicho! Valeu, Martim! Alô, comunidade! Canta! Conheceram mais Vale o amor E a importância é a precisa Se atirar com a gente Vamos lá! E a beleza é a missão de um artista Ibalá é resgatar, salvar E a criança é esperança de Oxalá Ibalá é resgatar, salvar A criança é a esperança de Oxalá como sonhar Meu Deus! O grande criador adoeceu Por quê? A sua geração já se perdeu Quando acaba a criação, desaparece o criador Pra salvar a geração Só esperança e muito amor Então Foram abertos os caminhos E aí você se entrou No tempo da criação Lá os guias, protetores do planeta Colocaram o futuro em suas mãos E através dos orixás se encantaram Com os teus, os deuses, o ouro e o filhão Viram como foi criado o mundo Se encantaram com a mãe natureza Descobrindo o próprio corpo e quererão E a função do homem é evoluir Conheceram os valores, o trabalho e o amor E a importância da justiça Sete águas, revelar e sete foros E a beleza é a missão de todo artista Ibalá é resgatar, salvar E a criança é a esperança E a esperança de Oxalá Ibalá é resgatar, salvar A criança é a esperança Oxalá vamos sonhar Meu Deus, o grande criador adoeceu Por que a sua geração já se perdeu Quando acaba a criação Desaparece o criador Pra salvar a geração Só esperança e muito amor E então? Então foram abertos os caminhos E a inocência entrou no tempo da criação Vamos lá, Vinícius, a perna Os guias, protetores do planeta Colocaram o futuro em suas mãos E através dos roxás se encantaram Com os teus, os deuses, o louro e virão Viram como foi criado o mundo Se encantaram com a mãe natureza Descobrindo o próprio corpo, compreenderam E a função do homem é evoluir Conheceram os valores, o trabalho do amor E a importância da justiça Sete águas revelaram e sete cor Que a beleza é a missão Vambu! E pra lá é resgatar, salvar E a criança é esperança, coxalá E pra lá é resgatar, salvar Meu Deus, o grande criador adoeceu Porque a sua geração já se perdeu Quando acaba a criação, desaparece o criador Pra salvar a geração, só esperança e muito amor E então, então Foram abertos os caminhos E aí você se entrou no templo da criação Lá os guias protetores do planeta Colocaram o futuro em suas mãos E através dos roxás se encontraram Com os teus e deuses, o louro e virão Viram como foi criado o mundo Se encantaram com a mãe natureza Descobrindo o próprio corpo, compreenderam Que a função do homem é evoluir Conheceram os valores, o trabalho do amor E a importância da justiça Sete águas reveladas, sete cores E a beleza é a missão Vambu! E pra lá é resgatar, salvar E pra lá é resgatar, salvar E a criança é esperança, coxalá E pra lá é resgatar, salvar A criança é a esperança, coxalá vamos sonhar Meu Deus! Força para nossas crianças!